Aqui tem, aqui tem corpo e alma, aqui tem roupas incríveis, gente, já vamos começar mostrando a minha blusa, que é novidade, acabou de chegar, olha que linda, gente, uma manguinha mais compridinha, fica super bonita, super confortável, olha só que legal, a renda, o detalhe de renda aqui, tá linda, tem de outras cores também, tem outros modelos também de blusinha que acabou de chegar, essa daqui é um deles, olha só que linda, tem de outras cores também, essa preta tá incrível, tem de outras cores, eu vou mostrar pra vocês, tem também, olha essa jaqueta jeans que linda, com o detalhe da renda na manga, vai continuar usando muito agora, a coleção de verão já tá bombando aqui na corpial, mas chegando muita coisa legal, osmose que a gente falou semana passada, que agora já tá chegando a coleção, muita coisa, ainda a gente separou aqui, acessórios, pra vocês verem que a osmose não tem só roupas incríveis, tem acessórios incríveis também, olha esse conjunto da pulseira, do colar e do brinco, pra você arrasada, pra comprar separado também, esse brinco laranja aqui lindo, tem muitas outras coisas, tá gente, e a coleção da osmose tá um arraso, os vestidos são incríveis, os shorts, as calças, as saias, tudo muito lindo, olha esse look aqui também, que lindo, essa calça aqui ó, com cobra, tá maravilhosa, como essa blusinha que a gente mostrou lá, que tinha preta, olha ela, no creme, e tem também no branco, que tá muito bonito, tá, tem vestidos maravilhosos, tem vestido de festa também, pra quem precisa, quem tá procurando, tem vestido de festa, tem longo, tem curto, tem camisas, tem jaquetas, tem desconto também, então vale a pena você vir conferir, porque tem desconto, vem pra cá, comprar roupas lindíssimas, com preço imbatível, muito bom gosto aqui na Corpialma, tenho certeza que você vai amar, tá gente? Telefone é 2464-9478, o endereço é a vinda do Dr. Renato de Andrade Maia, número 489, é bem pertinho do Senai, tem estacionamento na porta, vem pra cá, que aqui tem Corpialma, vem.